A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós mais uma vez com o programa Evolução em Dois Mundos, estudo da obra de André Luiz. E nós estamos no capítulo 9, que fala sobre evolução e cérebro. E a gente hoje vai continuar a falar sobre o fator de fixação. André Luiz fala assim, os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais, com mais vivos e mais ambos ingredientes do corpo espiritual, quando em função dos tecidos físicos, até que se erguem unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso. E aqui ele fala uma coisa chamada cérebros experimentais. E cada vez, meus queridos, vai ficando bem claro para todos nós, que a criação não é fruto de mágica, é fruto de trabalho. Qualquer experiência, ela vai expressar um trabalho ativo e abundante, não é? E assim, até que esse cérebro experimental, com os grandes ingredientes vivos e amplos do corpo espiritual, para funcionar dos tecidos físicos, até que chega a uma unidade morfológica definitiva do sistema nervoso, foi obra de tempo, de trabalho e de experimentação. Isso é muito interessante, porque vamos colocar uma experimentação, ela pode dar certo e pode dar errada. E a gente, muitas vezes, não admite de espíritos trabalhadores que eles errem. Muitas vezes a gente até fala de uma forma pejorativa quanto ao erro do espírito. E aqui, nessa estruturação toda, nesse processo todo, foram espíritos superiores. Esses arquitetos, né? Do plano espiritual. A gente tem Jesus, conforme Emmanuel nos traz, um desses grandes espíritos. Então, mesmo eles estão trabalhando, experimentando, percebemos, meus amigos, para a gente não ficar com aquela visão mágica de espírito e de espiritualidade, que acaba sendo uma visão fanática, uma visão fora da realidade, que vai nos levar a muitas desilusões. Por quê? Porque, na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Então, ele continua dizendo, demonstrando formação especialíssima, por quanto reproduz mais profundamente a tessitura das células psicossomáticas, o neurônio é toda uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular com prolongamentos, apresentando o núcleo escassa colomatina e o nutcrelo. E aí a gente lembra do nosso estudo na escola, né? Aqueles dentritos, o neurônio, como é que é? Uma célula bem diferenciada, porque ela é bem especializada, né? Bem especializada mesmo. E aí continua. Acha-se um núcleo cercado de protoplasma, em que há mitrocômbios, neurofibrilas, aparelhos de Golg, melanina abundante e um pigmento ocre, estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza, na velhice das criaturas, além de uma substância invisível na célula em atividade, a espalhar-se no citoplasma e nos dentritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância, a expressar-se nos chamados corpúsculos de nisse, que pode sofrer a cromatólise, representa alimento psíquico, aurido pelo corpo espiritual, no laboratório da vida cósmica, através da respiração, durante o repouso físico, para a restauração das células fatigadas e insubstituíveis. Hoje, a gente já sabe que os neurônios, eles são substituídos porque morrem, mas eles podem chegar um mais pertinho do outro e estabelecer função. Hoje a gente já tem, no conhecimento da ciência de hoje, a gente já tem essa possibilidade da renovação dos neurônios, em que, na época que André Luiz escreve, ele fala que, se apropriando dos conhecimentos e da ciência daquele momento, ainda nós não tínhamos aquela informação, não é? E aí ele vai dizendo do alimento psíquico que nós podemos receber através da respiração. E cada vez mais, a gente tem aprendido a fazer essa respiração consciente. Não simplesmente jogar, de qualquer maneira, o ar para dentro do pulmão. Mas vamos pensar, esse período que nós passamos, o programa gravado, esse período da pandemia, quantos companheiros tiveram que ser entubados porque não havia a possibilidade de retirar o ar da atmosfera e colocar no seu próprio pulmão. E nós, uma grande maioria, estamos respirando. Será que a gente tem até o sentimento de gratidão durante o processo respiratório? Estamos respirando, gente. Estamos colocando vida. Estamos colocando energia. Estamos colocando, conforme diz a André Luiz aqui, alimento psíquico. E quando a gente respira, esse alimento psíquico, ele é aurido pelo perispírito do laboratório da vida cósmica, né? Durante o repouso físico. Então, a gente está repousando. Vamos pensar naquela hora que eu estou dormindo ou que eu estou num estado, assim, de relaxamento, né? Me deve ser sentada, paradinha um pouquinho. Vamos pensar, vamos nos permitir receber todo esse alimento psíquico que vai ser, vamos dizer assim, indispensável para os meus neurônios. É por isso que quando a gente relaxa, né? Ou a gente dorme, muitas vezes a gente dorme com situações que podem estar nos estressando, nos inquietando, e a gente acorda melhor. Por que a gente acorda melhor? Porque realmente esse estado de inquietação, esse estresse, ele vai aniquilando, né? Ele vai sobrecarregando o nosso sistema nervoso. E através do sono, o que vai acontecendo? Vai vindo esse alimento psíquico. Então, é o sistema nervoso que estava desnutrido por aquela sobrecarga mental, né? Por aquela sobrecarga negativa, que é negativa que essa tensão, essa ansiedade, ele recebeu no alimento, ele que estava desnutrido, ele vai ficar nutridinho, fortezinho. E quantas vezes, né? É depois de um sono que a gente consegue ter uma boa resolução, que a gente consegue ter calma, que a gente consegue pensar assim, ah, mas não era tão assim conforme eu estava imaginando. As coisas começam a mudar, né? Através dessa questão do repouso físico. E aí, ele agora vem falar do pigmento ocre. Esse pigmento ocre, que ele diz que vai aumentando na madureza e na velhice das criaturas. E ele diz o seguinte, o pigmento ocre, que a ciência humana observa sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação. Como que a encerrar a mente em si mesma quando esta se distancia do movimento renovador, em que a vida se exprime e avança, adensando-se ou rarefazendo-se ele nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito, na cota de tempo em que se lhe perdure a existência carnal. Então, é chamado fator de fixação, é muito interessante mesmo, gente. a partir do momento que a gente vai ficando adulto, que a gente vai envelhecendo, como é que a nossa mente vai funcionando? Muitas vezes eu vou ficando mais apegado e esse apego, essa dificuldade vai me adensar. mas também eu posso, me rarefazer, é na hora em que eu começo a dar a vida material, as questões materiais, o devido peso. E aquilo não serve mais para mim como elemento de grande apego, de grandes aborrecimentos. Então, dependendo dessa minha relação, esse elemento ocre, que é o elemento de fixação, ele vai apresentando uma diferenciação e isso, o plano espiritual, o mundo espiritual, vai observar em mim. O que está acontecendo comigo? Como é que eu estou lidando com aquele meu processo reencarnatório? E aí, o nosso querido André, ele vem com outro subtítulo, que é Reflexos Tipos. Vamos nos lembrar que a gente está estudando, a gente está estudando nesse capítulo, sobre a questão do cérebro, sobre a questão do nosso cérebro. E ele, então, nos vem falando sobre os reflexos tipos. E ele coloca assim, estabelecido dos centros nervosos, em que se entrosam as forças fisio-psicosomáticas, os reflexos tipos são organizados no reino animal, fixando-se o reflexo de flexão, que consta da flexão de um membro atacado na superfície por estímulo de variadas origens. O reflexo fásico, que interessa a defesa própria na remoção dos estímulos perniciosos. O reflexo miotático, a evidenciar-se na constração de um músculo quando responde à extensão de suas fibras. Os reflexos posturais diversos e os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares, com os arcos que lhes são característicos, tanto na parte aferente como na eferente, preparando-se o veículo fisio-psicosomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. É uma outra questão que a gente estudou um tantinho na escola, dos arcos reflexos, os arcos reflexos. então a gente viu um tanto a estrutura. A estrutura é aferente que no sistema nervoso são fibras nervosas que contundem o impulso dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e a questão do eferente, que é a fibra nervosa que contundem a ordem do movimento do sistema nervoso para um órgão responsável pela resposta. Há um impulso sensorial denominado órgão efetor. Então, leva e traz, leva e traz. E esse arco reflexo é perfeito, esse movimento perfeito da sensibilidade, do funcionamento do sistema nervoso. E aí ele continua. Através deles, o encéfalo, e aí a gente não pode nunca deixar de esquecer, que o encéfalo, essa parte do sistema nervoso central contida na cavidade do crânio, que abrange o cérebro, o cerebelo, a protuberância, o bulbo, é a região de centralização desses nervos que percorrem todo o corpo. Então, através desses reflexos tipos, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário e o centro cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem. É muito bonito, né, gente? É muito bonito a organização da vida. A organização da vida. A organização desse nosso instrumento fisiológico. como é lindo, como é detalhado, é muito detalhe. E é nesse momento que quando a doutrina nos ensina do caráter da prece para pedir, louvar e agradecer, a gente não pode deixar, mas eu vou louvar o quê? Eu só sei pedir e agradecer, mas louvar, gente, é a gente assim, se admirar, é a gente, é mais do que agradecer, porque nenhum de nós poderia pensar em todas essas providências, e nós poderíamos pensar nisso, em tudo isso. Quanta providência, quanto detalhe para que a gente funcione bem dentro da reencarnação, para que a gente aproveite bem, para que as peças respondam muita coisa. A gente pode parar e pensar assim, está tudo preparado para dar certo. Quando eu entro num ambiente ou numa questão em que eu percebo que está tudo preparado para estar certo, eu fico mais tranquila, eu terei menos inquietação, eu não preciso me preocupar com nada, é só fazer a minha parte, porque está tudo imensamente preparado para dar certo. Nós vemos que ele diz aqui, que através desse preparo, desses reflexos, a gente vai poder exercer essas faculdades de percepção, seleção, atenção, escolha. E aí eu tenho que começar a pensar como é que eu estou percebendo a vida, as situações, porque o primeiro ponto é a gente perceber. Depois selecionar, eu estou selecionando as experiências, eu estou selecionando minhas palavras, minhas atitudes, mais difíceis, meus pensamentos, eu estou conseguindo selecionar meus pensamentos. Eu estou tendo atenção ao movimento do meu projeto encarnatório, eu estou sabendo fazer boas escolhas e a escolha e a seleção é bem interessante, porque a escolha é como se fosse, ele coloca aqui, como se fosse a questão final. Eu tenho que começar a perceber isso. E a partir daqui, a gente vai para o outro subtítulo que ele fala que é a formação dos sentidos e ele diz assim, no corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito, do transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola então os sentidos. no corpo dos animais superiores, diz o André Luiz, obra-prima da supervisão e construção dos arquitetos do espírito no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola então os sentidos. Então, esses sentidos, gente, eles são aprimorados, nossos sentidos, pela consciência fragmentária. então não foi agora não, é ao longo do tempo. E quais são os sentidos que a gente sabe, né? A gente sabe da visão, a gente sabe da audição, a gente sabe do olfato, a gente sabe do tato, a gente sabe do paladar. São os sentidos que a gente tem nos ajudado a dar conta dessa nossa vida física, dessa nossa relação com o meio, nossa relação com o mundo e a nossa relação com nós mesmos. Continua André Luiz, fim do longo período de trabalho, afirma-se o tato por sentido cutâneo essencial a espraiar-se por toda a pele. Esta se converte em superfície receptora com variadas terminações nervosas que se salientam por extrema complexidade desde as arborizações simples até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimônios da vida. E o tato é tão importante os queridos amores da Spleb podem falar isso, né? Como é não só a leitura do Braille mas também a própria identificação do ambiente que no nosso mundo é um ambiente preparado para aqueles que vêm os videntes aqueles que vêm normalmente então como é que eles vão se apropriando através do tato? Hoje em dia nós já temos nas rodoviárias nos metrôs nas ferrovias toda uma orientação através do Braille através do tato em que a criatura pode saber assim você está aqui quem lê vai ler vai ver a estação as ruas tudo isso mas eu já vi várias vezes o deficiente visual ou até aquele que não tem mesmo nenhuma possibilidade de ver ele colocar a mãozinha ali e ler e a partir dali ele sabe onde é que ele vai apanhar o trem quantas estações para ele saltar tudo isso dando uma autonomia que realmente é interessantíssimo nessa construção da autoestima né nessa construção da 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 independência mesmo e da confiança também porque é muito interessante você confiar no que alguém diz mas é interessantíssimo você construir seu próprio conhecimento sua própria localização para a partir daí tomar decisões saber o que vai fazer né e ele continua adestrada a atenção o animal na esfera física e na esfera extrafísica elabora por atividades reflexas várias substâncias que lhe excitam os centros receptivos definindo os chamados sentidos químicos a culminarem no olfato e no gosto é muito interessante a questão de olfato e gosto né alguns de nós e aí eu sei que muita gente vai se identificar comigo que a gente cozinha a gente pelo olfato a gente vê se levou canela né ou se levou na remoscada ou se levou tal tal erva porque a gente acaba apurando o olfato né e o paladar tem muito a ver com olfato né gente havia até uma propaganda que falava assim né se o cheiro é bom a coisa é boa e eu falo isso que eu lembro que o meu filho usava muito isso quando era pequenininho ele ia chegando assim ele falava assim opa se o cheiro é bom a coisa é boa e enchia a boca pra falar porque sabia pelo olfato que aquela comidinha seria agradável ao paladar então são coisas né são sentidos interligados importantíssimos importantíssimos são tão importantes que a gente tem aqueles companheiros com a mediunidade olfativa e o que que é isso né vamos colocar entre aspas tá gente o olfato do perispírito quer dizer essa percepção olfativa desenvolvidíssima e isso é muito interessante a gente tem os relatos de Sheila Sheila quando aparecia surgia junto de Chico aquele aroma inconfutível de rosas né tivemos no Leão Deni também um fato certa feita um determinado companheiro médium de doutor Bezerra ele fez a palestra e assim ao final da palestra aliás no meio da palestra aquele cheiro enorme de éter quem conhece o Leão Deni sabe como é que a casa é grande é pela casa toda e no final doutor Bezerra dá mensagem dizendo que todo o ambiente não só do centro mas do entorno foi saneado né então a gente percebeu o que pelo olfato e ele então André Luiz vai encerrando esse tema nesse parágrafo dizendo assim no epitério olfatório as células basais as de sustentação e as olfativas sobre as glândulas de Balmain que se encarregam de fornecer o muco necessário a discriminação dos elementos doutoríferos operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias e no dorso da língua na epiglote na face posterior da faringe como no véu do paladar os corpuscos gustativos guardando as células epiteliar de sustentação e as células gustativas associadas das pequenas glândulas salivares fazem o registro das substâncias destinadas à nutrição então amigo amigos é todo um trabalho é todo um cuidado é toda uma consciência que André Luiz vai permitindo que a gente vai tendo do nosso próprio funcionamento para bem usarmos bem aproveitarmos evoluirmos e sairmos com sucesso dessa trajetória reencarnatória não o sucesso do ponto de vista material mas o sucesso moral aproveitar todos os recursos para que a gente possa ser bom ser bom ser melhor ser mais coerente com a bondade de Deus que nos sustenta pensemos nisso muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou programa estudo das obras de André Luiz de André Luiz de André Luiz de André Luiz